Neste Natal, a nossa árvore vai ser diferente, vai ser armada na sala do nosso coração. Uma árvore simples que fale de esperança e luta, que além dos enfeites, iremos colocar muitos sentimentos, porque eles se prevaleçam não só no Natal, mas em cada dia do ano novo. Em primeiro lugar, eu colocaria o amor, que é o sentimento que ao entrar no coração das pessoas, ele leva junto o diálogo, a compreensão, a harmonia, porque o amor nunca anda só, ele não julga nem isola. Colocaria também paciência, uma boa dose de dedicação, porque com as plantas, a vida é a vida, precisa ser cultivada dia a dia, através de gestos, para que elas cresçam, floresçam e fiquem fortes e dê boas flores. Por isso, colocaria também muita ternura e mansidão, o que certamente evitaria palavras pronunciadas em horas impróprias, geradoras de mágoa ou agressividade, visto que elas podem ferir tão fortemente quanto certas ações. Teria caridade e a solidariedade para que todos vivessem em um mundo de forma justa e fraterna. É preciso que se coloque também bom humor, a alegria, para afastar as tristezas e promover o equilíbrio necessário para uma vida sadia e de qualidade. Verdade, sinceridade, vale amor, amizade. Em cada ponto da árvore, colocaria muitas bolas de perdão, grilandas de gratidão e respeito, para que todos possam viver em um mundo sem preconceito. entrelaçaria tudo isso com muitos piscas-piscas de sorrisos, abraços, beijos, para que todos possam ser acarinhados e abraçados, mesmo que de longe. Junto a essa árvore, colocaria também muitos anjos para representar os nossos amigos, aqueles que estão perto, os que estão longe e os que passaram pela nossa vida em 2020. Palavra de agradecimento àqueles que nos fizeram bem e oração para aqueles que nos machucaram. na ponta mais alta desta árvore, eu coloco uma estrela brilhante, para lembrar o síndrome virão que é vida. E quando ouvir isso é vida, olhe para o céu e lembre-se que o verdadeiro espírito do Natal é o nascimento. do menino de vida.